Nós vamos ver hoje, na nossa sexta aula de Windows, o que é privacidade. Ou melhor, nós vamos ver como configurar a sua privacidade dentro do Windows, para que possamos manter os seus dados restritos, para que você não deixe de forma a qualquer um ter acesso, embora não é bem qualquer um, não é só utilizando esses recursos que você vai garantir a privacidade no seu computador. Por favor, esses recursos que nós vamos usar hoje, que eu vou passar hoje, eles ajudam principalmente a manter privado os seus dados, de acesso, por exemplo, do que enviar ou não enviar para os produtores de software, para a Microsoft e, em alguns casos, para alguns sites. Então, vamos configurar a privacidade. Nós vamos vir aqui, ó, menu iniciar, configurações e privacidade. Aí nós temos aqui, ó, configuração geral. Aqui nós já temos algumas configurações, né, permite que os aplicativos usem o ID de anúncio para tornar os anúncios mais interessantes com base no seu uso do aplicativo. Desativar isso daqui, vai começar a vir anúncio do mesmo jeito. Não vai parar de vir os anúncios. Você vai ver anúncios de todo jeito. Só que vão começar a vir anúncios aleatórios e, muitas vezes, sem considerar, inclusive, a sua idade. Então, vai vir anúncios que não tem relevância nenhuma para você. De qualquer forma, eles vão vir, mas se você desativar isso daqui, ó, não vai ter um certo controle, não vai ter uma relevância dos anúncios que vêm para você. Ó, permitir que sites forneçam conteúdo local relevante acessando minha lista de idiomas. Isso aqui é para sites que têm várias versões, né, tem uma versão em inglês, português, espanhol. Ele vai ler a sua localização, né, vai ler a sua lista de idiomas e vai mandar o conteúdo relevante para você, para o seu uso. Se você desativar isso daqui, ele vai vir o padrão do site. Aí, por exemplo, se acessa um site que é em inglês, ele vai, o padrão dele é em inglês, ele vai vir um site em inglês. Se isso aqui estiver ativado, ele vai ler a sua localização, vai ler, né, o seu idioma de preferência e vai trazer o site traduzido em português para você. Permite que o Windows rastreie inicializações de aplicativos para melhorar o menu iniciar e os resultados da pesquisa. Isso daqui, ó, é para melhorar o que aparece aqui nos atalhos, no recentemente, e o que ele mexe aqui, ó. Esse aqui é mostrar conteúdo sugerido por apps. De todo jeito vai vir. Se você desblobar, marcar isso aqui como desativado, vai vir do mesmo jeito, só que vai vir sem relevância. Bom, essa é a visão geral quando você abre, né, as configurações de privacidade. Aí tem aqui, ó, fala e escrita. Isso aqui é voltado para o Cortana, né, ele vai em... Ele ativa ou desativa para você trabalhar com o Cortana, para você falar com o Cortana e o Cortana te responder. Se você quer saber um pouco mais sobre o Cortana, eu vou deixar o link aqui também do curso da aula 10 falando sobre o Cortana. Esse aqui é para fazer, para usar, né, o Cortana, para poder fazer várias coisas que dá para fazer. Nem tudo, mas dá para fazer. Aqui, ó, ele já trata sobre um pouco mais sobre o que interessa, que é o envio, ó, dados de diagnóstico. Você escolhe a quantidade de comentários, de dados que você quer enviar para a Microsoft ou para outras produtoras de software. Básico, envia informações estritas do erro. Ou completo, né, envia todo um relatório da sua situação, dos softwares que você tem instalado no computador, a hora, o que estava fazendo na hora que deu o erro e tudo mais. Ele envia toda uma gama de dados. Isso aqui é para melhorar o reconhecimento de escrita. Caneta, isso é importante caso você use uma caneta, tenha um touch, você use uma caneta para escrever manual e o computador digitalizar. Isso aqui, ó, se você quer visualizar, quer que o Windows grave no seu computador um log com todos os dados que ele está mandando para as produtoras de software, você vem e habilita isso daqui. Só que, olha o aviso, ó, ele consumirá até 1 giga de espaço no seu disco. Então, se você quer enviar, mas quer ter um controle explícito sobre o que está sendo enviado, você precisa ativar isso daqui. Se você desativar, né, que nem está no meu, ele não vai gravar esse log. E, lembrando, pelos termos... Painão de privacidade, política de privacidade. Ó, pelas políticas de privacidade da Microsoft, não é para ser usado esses dados para te identificar, né, para te localizar, não. Isso é dados da sua máquina, pela política de privacidade. É apenas para identificar erros, para melhorar o Windows. Com isso, eles querem dizer que eles não vão perceber o que você está usando o Windows Pirata, e tentar te identificar para ir localizar você na sua casa. Se é ou não é, eu não sei. Pelo menos é o que consta na política de privacidade dela. E aqui, ó, caso você queira excluir os dados já coletados, é só você vir aqui e clicar em excluir. Só aviso que pode ser que tenha, né, dados lá. Então, que pode ter, se for dentro de uma empresa, pode ter cópia adicional desses relatórios. Aí, aqui, ó, com que frequência? O ideal é deixar automaticamente. Mas se você, por acaso, tem um grande problema, manda muito log de uma vez, tem muitos softwares, manda muito log, você pode vir e gravar, e tem uma internet lenta, por exemplo, você pode vir e colocar aqui, ó, uma vez por dia, uma vez por semana, porque ele vai pegar um dia, vai juntar uma sequência, e vai mandar tudo de uma vez. E não vai ficar mandando vários. Então, você pode, de repente, deixa eu confirmar se dá para programar. É, ele não, pelo menos aqui, ele não... Mas aí, provavelmente, ele vai ver um horário que o computador e a sua internet está com menos uso e vai mandar para você esses logs. Aí, aqui, ó, mais abaixo, nós temos histórico de atividades. Olha só, você pode permitir, né, ó, volte para o que você estava fazendo com apps, documentos ou outras atividades em seu computador ou no telefone. Aí, permite que o seu dispositivo, né, o computador ou o telefone usando o Windows. Windows 10. Aí, tem, pode ser o Windows 10 Home, o Premium, o Professional, o Moblin. Ele permite que você grave e volte a fazer o que estava fazendo. Você desligou e ligou de novo, ele vai voltar onde você parou. E as atividades deste computador. Permite que o Windows sincronize em atividades desse computador com a nuvem. aí, o que vai acontecer? Quando você ligar, você desliga o computador na sua casa, você vai ligar o computador na empresa usando a mesma conta de usuário lá da sua casa. Você vai usar na empresa. E no computador da empresa tem a mesma configuração de sincronização, ele vai voltar lá na empresa com o mesmo arquivo, com o mesmo ponto que você estava mexendo na sua casa. Até um ponto é interessante, mas vai depender muito do seu uso. Aí, aqui, você pode desativar para não gravar atividades, ou aqui embaixo, você pode limpar o histórico de atividades. O histórico, então, você pode limpar, pode gerenciar os seus históricos por aqui, e tem acesso lá, a conta para você gerenciar lá. Aí, mais abaixo, nós temos aqui, localização. Isso daqui, ele vai permitir você ativar ou desativar a sua localização. Ou seja, ele vai usar o mapa do Windows, o Windows mapa, para mostrar para os sites aonde você está. Então, você pode permitir, tem sites que, às vezes, pede, solicita a sua localização. Então, você pode vir aqui, ativar ou desativar para mostrar, quando um site pede a sua localização, para poder te mandar, muitas vezes, anúncios relevantes, para, por exemplo, no Facebook, para ele saber a cidade onde você está, para ele te mandar, dar sugestão de amizade, de pessoas que você conhece, que são pessoas próximas a você, para o Instagram, para o Twitter. Então, todos esses softwares usam essas configurações para rastrear pessoas próximas a você. Por isso, é assim, existe, é interessante, porém, você pode optar por ativar ou desativar. Ó, e tem aqui, se um site ou algum aplicativo estiver lendo a sua localização, ele vai aparecer aqui embaixo, na barra de tarefas, aqui na bandeja do sistema, este ícone. você pode também, ó, definir um local padrão, que, velho, vai carregar o mapa, e você pode vir aqui e escolher. Né? no caso aqui, o meu já é definido, então, ele já vem, tá vendo, ó, mas eu posso vir aqui e digitar um outro endereço, outra cidade, eu posso colocar um local padrão. Claro que, se você colocar uma região longe da sua, vai interferir lá naquele site, que nem eu falei. inclusive, muitas vezes, se você for procurar, por exemplo, você quer saber uma loja, o endereço de uma loja, a localização de uma loja, o McDonald's mais perto de você, se essa localização estiver em outra cidade, ele vai te dar um endereço mais perto daquela outra cidade. se você for procurar um mercado, ou alguma coisa, digitar o nome de mercado, procurar localização, ele vai te dar uma localização próximo daquela outra cidade, se você colocar uma cidade errada aqui, uma cidade diferente da que você realmente está. E aqui, ó, o histórico da localização. Você pode também vir e limpar esse histórico. E aqui nós temos uma lista dos softwares que podem ou não utilizar as suas localizações. Então, aqui, ó, todos esses softwares que estão listados aqui, ele solicita ao seu computador para usar a sua localização. E aí você pode vir aqui, ó, e ativar ou desativar. Só o Cortana, se você ativar o Cortana, ele usa e ele usa não deixa você desativar. Então, você obrigatoriamente tem que utilizar, né, para poder manter ativado para poder utilizar o Cortana. a câmera. Câmera. Então, é extremamente importante você tomar cuidado com isso, porque a sua webcam ou, no caso, do celular, a sua câmera de celular, pode ser acessada por N Softwares. E aqui nós temos, né, pode deixar ela ativa para poder os softwares utilizarem, permitir o acesso à câmera nesse dispositivo, permitir que os dispositivos acessem a sua câmera, você pode vir aqui, ativar ou desativar, aqui também, mas aqui você pode escolher estritamente quais os softwares podem utilizar a câmera, pode utilizar a webcam. É muito importante você ter um extremo cuidado com isso, porque existem N vírus que ativam a sua câmera, é, remotamente, alguém acessa a sua câmera e grava, muitas vezes, um conteúdo da sua casa, você fazendo alguma coisa na sua casa e depois usa isso para te ameaçar. Ou, mesmo que não te ameace, simplesmente divulga essas informações. Então, o Windows tem essa opção aqui, então é bom de vez em quando pelo menos você vir aqui e ver o que está sendo, está acessando a sua câmera, o que tem a permissão ou não para acessar a sua câmera. A mesma coisa com o microfone. Então, é bom sempre vir e dar uma conferida aqui. aqui são as notificações, né, os aplicativos que podem ler ou não as suas notificações, no caso aqui ele não está dando nenhuma, não está me apresentando nenhum aplicativo porque não tem nenhum aplicativo que faça isso. Mas se você tiver aqui um gerenciador de logs, alguma coisa, ele vai aparecer aqui permitindo ou negando. e você pode ativar ou desativar. Informações da conta. Quem pode ler ou não informações da sua conta da Microsoft. Nesse caso, eu estou usando o Windows vinculado à minha conta da Microsoft, ao meu e-mail da Hotmail lá da Microsoft. E com isso eu tenho, né, esse acesso, tenho essas configurações. e aí aqui ó, os softwares que podem ou não utilizar as informações da minha conta. Aí tem, ó, contatos, eu posso ativar ou desativar, e tem os aplicativos que podem ou não ler os meus contatos, o meu calendário com, né, a minha agenda, um histórico de chamadas, aqui já entra mais pro pra telefones, mas você pode ter que nenhum Skype, e ele pode entrar aqui também. Os e-mails, quem tem acesso aos seus e-mails, então, você pode vir aqui, ó, e bloquear por qual software pode ou qual não pode. É importante porque tudo isso, porque tudo isso são, existem vírus, existem malwares, existem programas criados que podem acessar o seu computador e ler essas informações. Podem ler tanto pra sair mandando spam, podem ler pra gravar o seu, o que você tá fazendo e mandar pra uma pessoa, né, alguém pode controlar remotamente o seu computador usando esses dispositivos. Então, por isso, existe essa central de privacidade onde você pode liberar ou bloquear acesso a certos programas. Aí que nem, você tá vendo aqui e não sabe que programa é, você vem e desativa. Desativa o acesso, não tem mais o acesso. Opa. As tarefas. As tarefas agendadas. Sistema de mensagens. Skype já entra aqui, outros dispositivos. Aplicativos que funcionam em segundo plano. Nesse caso aqui, a maior parte são serviços do Windows ou alguns aplicativos, né. e esse daqui já entra parecido com aquele lá de cima. Tá vendo, ó? Diagnóstico e comentários. Então, ele pode também ter a mesma função pra mandar pra produtoras dos aplicativos, os relatórios de erro. Download automático. Eu não recomendo que deixe ativado isso. Sempre deixa bloqueado. Porque é um perigo. Pode você entrar num site e de repente esse site iniciar o download automático e você nem sabe que tá no seu computador ou arquivo. Muitas vezes vem algum vírus, alguma coisa. aqui é o acesso a seus documentos, aos seus arquivos, imagens, vídeos e sistema de arquivos. Tá vendo, ó? Se tiver ativo, todo mundo pode ter acesso aos arquivos. Claro que isso daqui, você fazer um bom uso disso, não vai te garantir privacidade total. Você precisa ter um bom firewall e um bom antivírus, que eu passei na aula passada. E um bom comportamento também na web. Você não vai entrar num site de um hacker, de um cracker, né? E principalmente sem antivírus, sem um firewall e achar que isso daqui vai te proteger. E se você, por acaso, precisa entrar num site de hacker, faça isso num dispositivo que você não vá utilizar dados pessoais nele que não tenha nada de importante. Porque, por mais que seja protegido por firewall ou por antivírus, seu computador está em risco, seu dispositivo vai estar em risco. Mas, para um uso normal do dia a dia, para um uso consciente, né? Você não sai baixando todos os vídeos que você vê, todos os áudios que você encontra, né? Músicas na internet, não baixa tudo que é programa que você encontra. Então, isso daqui vai te proteger bastante, vai te ajudar bastante. tem vários downloads que parecem seguros, incluindo de sites que são, né, teoricamente seguros, como o Super Download ou o Baixa Akin. Mas, quando você baixa, na verdade, não é totalmente seguro, né? Tem vários instaladores, você baixa lá, vem o instalador e ele coloca um monte de coisa que você nem sabe que ele está instalando no meio. então, é muito importante ter isso aqui bem configurado, que nem eu falei, um bom antivírus e um firewall. E o conteúdo de hoje era isso, pessoal. Espero aí que vocês estiverem gostando do curso. Espero aí que tenham gostado da aula. Até mais, pessoal. Fico por aqui. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.